Só comigo tem dinheiro, contou de cara em seu casal Se você não me quiser, vou procurar o bar Eu não quero sair com você, tá pensando que é o que faz Vai com isso, vai embora, não vai me perder Vai com isso, vai embora, não vai me perder Eu não quero sair com você, seja o dono da pedra enorme, moral tá no olhar Eu não quero sair com você, tá pensando que é o que faz Eu não quero sair com você, tá pensando que é o que faz Eu não quero sair com você, tá pensando que é o que faz Sou minha vida, esse meu ser primeiro, eu tenho essa graça Já disse quase tudo, então eu te esqueci, é da hora que eu Se o beck é maio, você sai de mar Um dia �꿉ir, vem me perca em suas casas Caindo a magiqueira A lula do meu rio Mas vou viver na coloqueira de sao Eu não quero sair com você, sode Cho para virdio de fé estrellinho Eu vou fazer você chorar, se eu venha a fetal é pra falar Eu quero ver você, senhor Bora, Martina Madeira, reta de Martina Eu quero fazer você, senhor Se eu me engano, eu quero ser Eu sei não, vale nada, mas eu gosto de você Eu sei não, vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber Tudo que eu queria era saber Mas eu não sei não, vale nada Eu quero ver você, senhor Eu quero ver você, senhor César Casano Parque, Francisco Vidal Francisco Vidal de Andrade Rebando de Martina Rebando de Martina Rebando de Martina